...e a professora, quem é que é a polônia, professora Josela. Segunda evolução, 3, 2, 1... O desfile de todos os que fazem parte do Executivo Municipal. 3, 2, 1... Secretaria de Governo, Segurança Pública, Comissão Central de Licitação, Serviço Autônomo de Aves Goto, Caxias Breve, Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Administração.